De volta com mais um vídeo, vou testar aqui pela primeira vez o BananaPie M1, que você já deve ter visto o unboxing dele aqui no canal. Estou ligando ele pela primeira vez, ele está com o LACA instalado, de cara a gente já vê aí que eles se basearam no layout da Sony, que a Sony adotou já no Play 3, continuou com o PSP, Play 4, você encontra nos Blu-rays da Sony, é esse layout aqui, esse tipo de menu. Então vamos dar uma testada aqui, em primeira mão aí o BananaPie, temos o Atari, vamos rodar qualquer joguinho aqui do Atari, vamos ver. Anions Return, selecionou, tem informação, vamos ver se tem informação, tem informação. Vamos lá, Run. Valendo. O que eu tenho que fazer aqui? Não lembro desse jogo. Ah, funciona. Vai precisar saber como é que eu saio daqui. Apertando os dois analógicos do meu controle do 360, eu volto para cá. É como se você apertasse o dashboard do seu, o botão PS do seu PS4 ou PS3. Vamos dar um Close. Deu Close. Vamos ver aqui, Final Burn. Olha, aparece a capinha aqui. Marvel vs. Strange. SNK vs. Capcom. SNK vs. Capcom. Vamos de SNK vs. Capcom. Vamos de SNK vs. Capcom. Cartão SD, não é Micro SD. Crédito com Back, Start, foi. Bom, é o Retro Art que está instalado aqui. Nesse sistema. Onde você morreu? Onde você quer? Onde você morreu? Tchau! Legendas por Quintena Coelho O que é Lutron? O que é Lutron? Bom, temos Odissei 2, Neo Geo, acredito que Rod Bang Não tem segredo, já que rodou ali o SNK versus Capcom Nós vamos testar aqui Primeira vez que eu estou ligando Para ver que eu não configurei tamanho de tela Vou dar um stretch na resolução Isso é rojado Olha o papelão assim, hein? Papelão, hein? Papelão! 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 E é mais de vez Deixa eu colocar um Mario Super Mario, Super Mario, Super Mario, onde está você? Não vem nenhum Super Mario instalado Que é a Estreveira Estou licenciado pela Nintendo Errou um A Brasileirada 50 anos se passaram desde que Simon Belmont ficou sobre a maldição de Grácula Deixa eu passar isso Isso é o que eu chamo de Pixel A Brasileir A Brasileirada Queira 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 Vamos lá. E aí o Game Boy Advance rodando sem problemas No Retro Orange Pi, se não me falha a memória, dá umas engalfinhadas Super Nintendo 32X, Sega Master System Mark III Mega Drive e Sega SG-1000 Bom, não temos o Nintendo 64 aqui instalado ainda Tem que instalar aí os ROMs, aí a gente faz outro teste E aí 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 E aí